Olá galera, bem-vindos ao canal SPM para mais uma aula de álgebra linear. E nessa aula vamos ver o que é igualdade de matrizes. Aí vamos começar respondendo a seguinte pergunta. O que caracteriza a igualdade de matrizes? Bem galera, o primeiro item que caracteriza a igualdade de matrizes é o seu tamanho. Ou o seu tipo. Por exemplo, se eu tiver uma matriz A igual a A e J do tipo 2x2, ela vai ter que ser igual a uma matriz B do tipo B e J do tipo 2x2 também. Ela tem que possuir o mesmo tamanho, porque cada elemento da primeira matriz tem que ser igual ao seu correspondente na segunda matriz. Então, por exemplo, na primeira matriz, o A11 vai ter que ser igual ao B11. O A12 vai ter que ser igual ao B12. O A21 vai ter que ser igual ao B21. E o A22 vai ter que ser igual ao B22. Então, por exemplo, se eu tiver uma matriz 1, 4, 5 e 9. E eu falar que ela é igual a matriz 1, 5 menos 1, 3 mais 2 e 3 ao quadrado. Então, observa só, o A11 é igual a 1 e o B11 é igual a 1. Então, aqui caracteriza a primeira igualdade. O A12 é igual a 4 e o B12 é igual a 5 menos 1. 5 menos 1 dá 4. Caracteriza a segunda igualdade aqui. O A21 é igual a 5 e o B21 é igual a 3 mais 2. 3 mais 2 é igual a 5. Então, está caracterizado a igualdade. E, por último, o A22 é igual a 9. E o B22 é igual a 3 ao quadrado. 3 ao quadrado é igual a 9. Então, aqui está caracterizado a igualdade de matriz. Só isso que é a igualdade de matriz. Vamos ver um segundo exemplo. Nesse segundo exemplo, foram dadas as matrizes A igual a X mais 1, 5, 2 e 3Y. E a matriz B igual a 3, 5, 2 e 12. E ele quer saber para quais valores de X e Y, A e B são iguais. Bem, galera, então como nós vimos, o A11, que é esse X mais 1, tem que ser igual ao B11, que é esse 3. Então, nós vamos ficar com X mais 1 igual a 3. Aqui é uma equação simples do primeiro grau. É só mandar o 1 positivo para o segundo membro. trocando o seu sinal, então ele vai negativo. Então, nós vamos ficar com X igual a 3 menos 1. 3 menos 1 é 2. Então, o valor do X é igual a 2. E depois nós temos o A12 é 5 e o B12 é 5. Não precisamos fazer nada. O A21 é igual a 2 e o B21 é igual a 2. Não precisamos fazer nada. E depois nós temos o A22, que é igual a 3Y. Tem que ser igual ao B22, que é igual a 12. E aí ficamos com a equação do primeiro grau. Que aqui é só isolar o Y, mandando o 3 para o segundo membro. Fazendo a operação oposta, que é a divisão, que ele está multiplicando aqui. Então, nós vamos ficar com o Y igual a 12 dividido por 3. E o Y é igual a 4. Então, a resposta fica X igual a 2 e Y igual a 4. Bem simples, né galera? No próximo quadro, vamos ver o que é matriz transposta. Bem galera, para matriz transposta, vamos começar respondendo o que é uma matriz transposta. Bom, a matriz transposta, eu posso dizer que é aquela que se obtém trocando ordenadamente suas linhas por colunas ou vice-versa. Então, o que seria isso? Vamos dar aqui um exemplo. Eu tenho a matriz A igual a 4 menos 5, 1 e 0, 8 e 7. A matriz transposta a essa matriz A, eu vou indicar por A. E aqui, como se fosse um expoente, eu coloco a letra T, minúscula, que significa A transposta. E aí, eu vou tombar, né? Tombar essa matriz. Então, ela vai ficar 4, 1, 8, menos 5, 0 e 7. Essa é a matriz transposta. Só tombar a matriz. Mais nada. No próximo quadro, vamos fazer alguns exercícios para fixarmos o que é igualdade de matrizes e matriz transposta. Para o primeiro exercício, nós temos aqui uma igualdade de matrizes que ele quer saber qual é o valor de X e Y. Bom, então, nós sabemos que o primeiro elemento da primeira matriz tem que ser igual ao primeiro elemento da segunda matriz. O segundo elemento da primeira matriz tem que ser igual ao segundo da segunda matriz. Então, nós vamos ter que fazer X menos 3 igual a 4. E aí, nós ficamos com a equação simples do primeiro grau, que sabemos que é só mandar o menos 3 para o segundo membro, trocando o seu sinal. Está negativo, vai positivo. Então, o X vai ser igual a 4 mais 3 e o X, então, é igual a 7. E depois, na segunda linha, nós temos 6 igual a 6, 9 igual a Y ao quadrado. Então, nós vamos ficar com 9 igual a Y ao quadrado. Bom, aqui nós sabemos que a operação inversa da potenciação é a radiciação. Então, o Y vai ser igual a mais ou menos a raiz quadrada de 9. Como o expoente é par, eu tenho que inserir o sinal de mais ou menos. Então, o Y vai ser igual a mais ou menos a raiz quadrada de 9 é 3. Então, fica mais ou menos 3. Com isso, a nossa resposta fica X igual a 7 e Y igual a mais ou menos 3. Bem simples, né, galera? No item B, nós temos o primeiro elemento, menos 2, menos 2, confere. Depois, nós temos 3X e X mais 6. Então, nós vamos ficar com 3X igual a X mais 6. Aqui sabemos que devemos agrupar os termos semelhantes. Então, eu devo mandar esse X para o primeiro membro, trocando o sinal dele. Ele está positivo, vai negativo. Com isso, eu vou ficar com 3X menos X igual a 6. 3X menos X dá 2X igual a 6. Então, X é igual a 6 dividido por 2. E isso me dá um X igual a 3. Achamos o valor do X. Depois, nós temos 8 igual a 8, 4 igual a 4, 10 igual a 10 e 0 igual a 3Y menos 12. Então, nós vamos ficar com 0 igual a 3Y menos 12. De novo, uma equação simples do primeiro grau. Sabemos que o 12 vai para o primeiro membro, trocando seu sinal. Ele está negativo, vai positivo. Então, nós vamos ficar com 12 igual a 3Y. Agora, o 3 está multiplicando, vai dividindo. Então, vamos ficar com 12 dividido por 3 igual a Y. Com isso, o Y é igual a 4. Então, a nossa resposta fica X igual a 3 e Y igual a 4. Bem tranquilo também, né, galera? Vamos para o exercício número 2, que vai ser de matriz transposta. No exercício número 2, nós temos aqui dois itens para matriz transposta. Então, no primeiro aqui, nós temos a matriz A igual a menos 1, 3 e 4, 11 menos 2 e menos 3. Então, a transposta dessa matriz vai ficar A, com o índice aqui T, né, que indica A transposta. E aí, é só tombar essa matriz. Então, ela vai ficar menos 1, 3 e 4, 11 menos 2 e menos 3. Só isso. No item B, nós temos 1, menos 4, 8, 2, menos 5 e 9. Então, nós tombando ela, vamos ficar com a B transposta. Igual a 1, 8 e menos 5, menos 4, 2 e menos 9. Bem tranquilo isso, né, galera? É isso aí, galera. Acabou. Então, é hora de você dar uma voadora no like, se inscrever no canal caso ainda não seja inscrito e compartilhar essa aula com os amigos para divulgar a palavra da matemática. Até a próxima aula!